Coco de Roda, Besouro do Sertão O Besouro também ronca E só se vê, é manganga Ai, show Besouro Ai, show Besouro Manganga Ai, show Besouro Ai, show Besouro Manganga Ai, show Besouro Ai, show Besouro Manganga Ai, show Besouro Eu não tenho medo Do homem sendo ronco O Besouro também ronca Ai só se vê é Manganga Ai chove-zouro, cho-cho-cho Ai chove-zouro, Manganga Ai chove-zouro, cho-cho-cho Ai chove-zouro, Manganga Ai um besouro do sertão Na mãe intensa do dia Quando pega a saúde da vila No pé da maravilha Ai chove-zouro, cho-cho-cho Ai chove-zouro, Manganga 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 Coco de roda na beira da praia Na beira da praia mora um cidadão Na beira da praia mora um cidadão Ai menina me pede um aperto de mão, ela pede o duro Na beira da praia mora um cidadão Ai menina me pede um aperto de mão, ela pede o duro Na beira da praia mora um cidadão Ai menina me pede um aperto de mão, ela pede o duro Na beira da praia mora um cidadão Na beira da praia mora um cidadão Ai menina me pede um aperto de mão, ela pede o duro 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 Um aperto de mão Vamos cantar o coco de roda, camarão Camarão é peixe bom Quando leva seu tempero Seu azeite que eu vim naí Sua pimenta de cheiro Botei minha rede na água Comecei a lancear O peixe que vem na rede Foi o camarão do mar O peixe que vem na rede Foi o camarão do mar Camarão é peixe bom Quando leva seu tempero Seu azeite que eu vim naí Com a pimenta de cheiro Botei minha rede na água Comecei a lancear O peixe que vem na rede Foi o camarão do mar O peixe que vem na rede O peixe que vem na rede Foi o camarão do mar Coco de roda, aliança no dedo da moça Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, como ela lumeia Aliança no dedo da moça, olha lá como ela lumeia Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, como ela encandeia Aliança no dedo da moça, olha lá como ela encandeia Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, como ela lumeia Aliança no dedo da moça, olha lá, como ela lumeia Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, como ela encandeia Aliança no dedo da moça, olha lá, como ela encandeia Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, como ela encandeia Aliança no dedo da moça, olha lá como ela lumeia Aliança no dedo da moça, olha lá como ela lumeia A linha tá no dedo da moça, olha lá como ele candeia Fisa filão, mora na beira do rinho Fisa filão, debastą pé de engai, eu manejo dela Sabia gonga, o vestidinho dela Sabia gonga, e a roupinha dela Sabia gonga, e o tentinho dela Sabia gonga, e a beleza dela Sabia gonga, o homem que não tem casa Fisa filão, fora aqui mora colar Fisa filão, mora na beira do rinho Fisa filão, debastą pé de engai, eu manejo dela Sabe a gongar O vestidinho dela Sabe a gongar E o dedinho dela Sabe a gongar E a roupinha dela Sabe a gongar Mandei falar com a moça Fisa filão Pra com ela me casar Fisa filão Ela mandou me dizer Fisa filão Faça casa pra morar Fisa filão O homem que não tem casa Fisa filão Mora aqui, mora com lá Fisa filão Mora na beira do rinho Fisa filão Embaixo o pé de engaio, manejo dela Sabe a gongar O vestidinho dela Sabe a gongar E o vestidinho dela Sabe a gongar E a beleza dela Sabe a gongar E o vestidinho dela Sabe a gongar E a beleza dela Sabe a gongar Coco de roda Sem comer não saio Sem comer não saio Sem beber não vou A dona da casa Pra que me chamou? Olha a dona da casa Pra que me chamou? Sem comer não saio Sem beber não vou Ai sem comer não saio Sem beber não vou A dona da casa Pra que me chamou? Olha a dona da casa Pra que me chamou? Sem comer não saio Sem comer não saio A dona da casa Pra que me chamou não saio O que eu devia pagar O que eu devia pagar E elas ficaram me cobrando E por isso que eu Canto esse coco de roda Falando no balaio Sabe quer meu balaio Minha nega Sem tesoura Sem agunha Sem te dar 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 Agora vamos cantar um coco de roda em verso Vou-me embora, vou-me embora Primeiro pau, primeiro ô Segunda-feira que vem Primeiro pau, primeiro ô Quem não me conhece chora Primeiro pau, primeiro ô Quanto mais quem me quer bem Primeiro pau, primeiro ô Menina casa comigo Primeiro pau, primeiro ô Eu sou bom trabalhador Primeiro pau, primeiro ô Bota inchada nas costas Primeiro pau, primeiro ô Lá no roçado eu não vou Primeiro pau, primeiro ô Menina casa comigo Primeiro pau, primeiro ô Que tu não morre de fome Primeiro pau, primeiro ô Minha mãe tem uma galinha Primeiro pau, primeiro ô Ela amada de nós dos fome Primeiro pau, primeiro ô Minha mãe não quer que eu vá Primeiro pau, primeiro ô Na casa do meu amor Primeiro pau, primeiro ô Ainda tô nem correntada Primeiro pau, primeiro ô Que boa corrente e bom Primeiro pau, primeiro ô Vamos cantar agora o coco de roda Piaba Piaba, ei, piaba Oh, piaba de coco é coisa boa Piaba, ei, piaba Oh, piaba de coco é coisa boa Piaba, salta piaba boa Piaba de coco é coisa boa Piaba, salta piaba boa Piaba de coco é coisa boa Oh, piaba, ei, piaba, oh Piaba de coco é coisa boa Piaba, salta piaba boa Piaba de coco é coisa boa Piaba, salta piaba boa Piaba de coco é coisa boa Oh, piaba, ei, piaba, oh Piaba de coco é coisa boa Piaba, salta piaba boa Eu fiz esse coco de roda em homenagem a minha mãe Que se chama Maria Madalena E a papai que se chamava João Nicolau Firmino Porque eles se discutiam E eu fiz em homenagem aos dois Pra eles ficarem mais felizes Minha namorada é Maria Madalena Ela é baixa e é morena Passou com mim e não falou Vou provar pra ela que eu vou mostrar meu valor Lá no pânico da usina vou assentar meu motor Vou provar pra ela que eu vou mostrar meu valor Lá no pânico da usina vou assentar meu motor Minha namorada é Maria Madalena Ela é baixa e é morena Passou com mim e não falou Vou provar pra ela que eu vou mostrar meu valor Lá no pânico da usina vou assentar meu motor Vou provar pra ela que eu vou mostrar meu motor Lá no pânico da usina Lá no pânico da usina vou assentar meu motor Lá no pânico da usina vou assentar meu motor Vamos cantar o coco de roda do migrante Areia, areia, areia Fala o coco, lobo vermelha Areia, areia, areia Fala o coco, lobo vermelha Cada um em sua terra Só eu em terra aleia Cada um em sua terra Só eu em terra aleia Minha mãe ontem me disse Hoje todos me dizem Não saia de sua terra Meu filho, você vai sofrer Areia, areia, areia Fala o coco, lobo vermelha Areia, areia, areia Fala o coco, lobo vermelha Cada um em sua terra Só eu em terra aleia Só eu em terra aleia Cada um em sua terra Só eu em terra aleia Saí da minha terra Fui morar em outro país Eu lá sofri, venci Voltei e tô feliz Areia, areia, areia Fala o coco, lobo vermelha Areia, areia, areia Fala o coco, lobo vermelha Cada um em sua terra Só eu em terra aleia Cada um em sua terra Só eu em terra aleia Cada um em sua terra, meu Deus Só eu em terra aleia Agora vamos cantar o coco de roda Beija-flor Passarinho, beija-flor Se tu queres a voar A voa, voa, voa já Um piquinho pelo chão E a sasinha pelo ar A voa, voa, voa já Passarinho, beija-flor Se tu queres a voar A voa, voa, voa já Um piquinho pelo chão E a sasinha pelo ar A voa, voa, voa já Passarinho, beijo e voa no ar Os carinho dele me faz chorar Passarinho, beija-flor Se tu queres a voar A voa, voa, voa já Um piquinho pelo chão E a sasinha pelo ar A voa, voa, voa já Passarinho, beija-flor Se tu queres a voar A voa, voa, voa já Um piquinho pelo chão E a sasinha pelo ar A voa, voa, voa já Passarinho verde voa no ar Os carinho dele me faz chorar Passarinho beija-flor se tu queres a voar A voa, voa, voa já O biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar A voa, voa, voa já Passarinho beija-flor se tu queres a voar A voa, voa, voa já O biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar A voa, voa, voa já Passarinho verde voa no ar, o escarinho dele me faz chorar Passarinho beija-flor se tu queres avoar Avoa, avoa, avoa já Aí o biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar Avoa, avoa, avoa já Agora vamos cantar o coco de roda, chuva vai, chuva vem Chuva vai, chuva vem Chuva miúda não mata ninguém Chuva vai, chuva vem Chuva miúda não mata ninguém Quem namora mulher casada não encontra casamento O amor de hora em hora é Chuva vivendo Chuva vai, chuva vem Chuva miúda não mata ninguém Chuva vai, chuva vem Chuva miúda não mata ninguém Mas eles querem se casar com a dúzia de mulher Três antonha, três chiquinha, três totonha, três a pé Três pra lhe botar no colo, três pra lhe dar cafuné Três pra lhe fazer carinho, três pra fazer seu café Chuva vai, chuva vem Chuva miúda não mata ninguém Chuva vai, chuva vem Chuva miúda não mata ninguém Chuva vai, chuva vem Chuva miúda não mata ninguém Quem namora mulher casada não encontra casamento O amor de hora em hora é Chuva vivendo Chuva vai, chuva bem Chuva vai, chuva bem Chuva miúda não mata ninguém Chuva vai, chuva bem Chuva miúda não mata ninguém Chuva vai, chuva bem Chuva miúda não mata ninguém Coco de Roda, debaixo do cafezeiro Eu dei um beijo em caminho, ai dei outro na imã dela Ai, debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais velho Ai, debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais velho Ai, debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais velho Eu dei um beijo em caminho, ai dei outro na imã dela Ai, debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais velho Ai, debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais velho Ai, debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais velho Eu dei um beijo em caminho, ai dei outro na ema dela Ai debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais é Ai debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais é Ai debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais é Este coque é meu, vem da Paraíba, tem catolé, coco de Tema Caíba Este coque é meu, vem da Paraíba, tem catolé, coco de Tema Caíba Este coque é meu, vem da Paraíba, tem catolé, coco de Tema Caíba Seu coco é meu, vem da Paraíba, vem Catolé, coco tem de Macaíba Coco de Roda, em Cabedelo tem coco Em Cabedelo tem coco, em Zambaú tem Dendê Quem dança a coco de roda, dança com muito prazer Em Cabedelo tem coco, em Zambaú tem Dendê Quem dança a coco de roda, dança com muito prazer Quem dança a coco de roda, dança com muito prazer Em cabezelo tem coque, em tambaú tem dente Ai quem dança coco de ronda Dança com muito prazer Em cabezelo tem coque, em tambaú tem dente Ai quem dança coco de ronda Dança com muito prazer Ai quem dança coco de roda Dança com muito prazer Porque tem caminhão pra carregar Paraíba do Norte é de uma pessoa Nunca vi coisa boa caminhar Seu Zucá não compra mais cavalo Porque tem caminhão pra carregar Seu Zucá não compra mais cavalo Porque tem caminhão pra carregar Paraíba do Norte é de uma pessoa Nunca vi coisa boa caminhar Seu Zucá não compra mais cavalo Porque tem caminhão pra carregar Seu Zucá não compra mais cavalo O paraíba do nordeste, uma pessoa Nunca vi coisa boa também O Zucar não compa mais cavalos O que tem caminhão pra carregar? O Zucar não compa mais cavalos O que tem caminhão pra carregar? O Zucar não compa mais cavalos O que tem caminhão pra carregar? Este é o derradeiro coco Estrela da alva que no céu mais brilha, a noite é fria Eu me vou além, este é o derradeiro coco Milho roxo, eu me vou também Este é o derradeiro coco Milho roxo, eu me vou também Este é o derradeiro coco Milho roxo, eu me vou também Este é o derradeiro coco Milho roxo, eu me vou também Este é o derradeiro coco Milho roxo, eu me vou também Milho roxo, eu me vou também Coco de Roda da Lavadeira Lavadeira no rio, lava roupa Lavadeira no rio, lava roupa Uma volta no coco, que ela até Quando o coco vier, eu também vou Uma volta no coco, que ela até Quando o coco vier, eu também vou Lavadeira no rio, lava roupa Lavadeira e chendeu no quadrado Uma volta no coco, que ela até Quando o coco vier, eu também vou Lavadeira no rio, lava roupa Lavadeira para o rio, jogou Uma volta no coco, que ela até Quando o coco vier, eu também vou Lavadeira no rio, tomou banho Lavadeira no rio, se banhou Uma volta no coco, que ela até Quando o coco vier, eu também vou Coco de Roda de Festa Junina Meu balão, Celina Meu balão, Celina Meu balão, Celina Meu balão, Alemão Oh meu balão, Celina Meu balão, Celina Meu balão, Celina Meu balão, Alemão Tava no rio da jaqueira Vem uma joio da jaqueira Vem uma rio da jaqueira Vem uma rio da jaqueira Veio uma resta do chão, botei meus olhos pra cima Era um balão alemão, ô meu balão Celina, meu balão Celina, meu balão Celina, meu balão alemão Ciranda, água e vida Meu barco veleiro, nas águas tem lama Quero quem me quer, amo quem me ama Se a água é vida, não pode ser vendida Se a água é vida, não pode ser vendida Meu barco veleiro, nas águas tem lama Quero quem me quer, amo quem me ama Se a água é vida, não pode ser perdida Se a água é vida, não pode ser perdida Meu barco veleiro, nas águas tem lama Quero quem me quer, amo quem me ama Se a água é vida, não pode ser perdida Se a água é vida, não pode ser perdida Meu barco veleiro, nas águas tem lama Quero quem me quer, amo quem me ama Água é sagrada, não pode ser perdida Água é sagrada, não pode ser perdida Se anda do pescador Pescador que anda pescando Pega um peixe no mar para mim Olha o grito da sereia Pescador no mar sem fim Olha o grito da sereia Pescador no mar sem fim Olha o grito da sereia Pescador no mar sem fim Nós estamos aqui reunidos Com muita paz e amor Vamos dançar ciranda Na festa do pescador Pescador Vamos dançar ciranda Na festa do pescador Pescador quem anda pescando Pega um peixe no mar para mim Pescador quem anda pescando Pega um peixe no mar para mim Olha o grito da sereia Pescador no mar sem fim Olha o grito da sereia Pescador no mar sem fim Nós estamos aqui reunidos Com muita paz e amor Nós estamos aqui reunidos Com muita paz e amor Vamos dançar a ciranda Na festa do pescador 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 Ciranda 2007 Chegou 2007 Que seja um ano de paz Temos que acreditar Que seremos capaz Temos que acreditar Que seremos capaz Chegou 2007 Que seja um ano de paz Temos que acreditar Que seremos capaz Temos que acreditar Que seremos capaz Vamos dançar ciranda Em coco de roda É bom demais Que 2007 Que seja um ano de paz Que 2007 Seja um ano de paz A juventude aqui reunida Dança no Ciranda É bom demais Que 2007 Seja um ano de paz Que 2007 Seja um ano de paz A juventude aqui reunida Dança no Ciranda Dança no Ciranda É bom demais Que 2007 Seja um ano de paz Que 2007 Seja um ano de paz Chegou 2007 Que seja um ano de paz Chegou 2007 Que seja um ano de paz Temos que acreditar Temos que acreditar Que seremos capaz 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 É porque a gente vê muita poluição nos rios, nas águas, e nós como somos pessoas que precisamos que a água é vida, devemos ir lá por ela, porque água é vida e é mãe natureza. E por isso que eu fiz essa ciranda com muito amor. Quando a gente dança a ciranda, a gente se sente feliz, quando a gente dança a ciranda, a gente se sente feliz, vamos salvar a Amazônia, o pulmão do país, vamos pensar melhor, vamos acabar com isso. Respeitamos a natureza, se contamina com lixo, tudo depende de nós, o trabalho foi salvado, vamos pegar o lixo, que pode ser reciclado. Vamos pegar o lixo, que pode ser reciclado, nós estamos reunidos nessa união de grandeza. Música Falando que água é vida, que é mãe natureza Falando que água é vida, que é mãe natureza Abrantando no ladeiro da espiga de virar Terra de São Saruê, é terra de sem morar Feijão blota na raiz, banana no Mangará Abrantando no ladeiro da espiga de virar Na terra de São Saruê, plantei uma carreira de caju Na carreira de caju, só brotou um caju só Quem comeu esse caju, foi o passo rocinó Quando o passo aguava, encubria a luz do sol No rei de São Saruê, eu peguei um camarão Num casco dele eu guardei, cinco arqueiros de feijão Os pescadores me disseram, não são dos maiores não No rei de São Saruê, eu peguei um aruá Num casco dele eu guardei, cinco arqueiros de feijão Os pescadores me disseram, não são dos maiores não No rei de São Saruê, eu peguei uma piaba Da queixada da piaba, fiz sem batedor de roupa Batia sem mulher, não molhavam mais as outras Com distância de sem braço, fiz um quadrado de roupa Com distância de sem braço, fiz um quadrado de roupa Ciranda em homenagem à Festa das Neves Olha, coco de roda é dança Aqui todo mundo alegre Coco de roda é dança Aqui todo mundo alegre Vamos dançar ciranda Na Festa das Neves Vamos dançar ciranda Na Festa das Neves Tem criança, tem nuventude Também tem a melhor idade Vamos festejar A padroeira da cidade Vamos festejar A padroeira da cidade Festa é alegria Também tem brincadeira Vamos festejar A nossa padroeira Vamos festejar A nossa padroeira Tem comida, tem bebida O povo tem bom gosto Essa festa só termina No dia 6 de agosto Essa festa só termina No dia 6 de agosto A nossa João Pessoa De aniversário numa boa Viva a nossa Paraíba Viva a nossa João Pessoa Viva a nossa Paraíba Viva a nossa João Pessoa Viva a nossa Paraíba Viva a nossa João Pessoa Viva a nossa Paraíba Viva a nossa João Pessoa Esta ciranda Vó Mera fez em homenagem à mulher Ela é uma rosa, é a flor do bem-me-quer Ela é uma rosa, é a flor do bem-me-quer Vamos dançar a ciranda, no dia internacional da mulher Vamos dançar a ciranda, no dia internacional da mulher Ela é uma rosa, é a flor do bem-me-quer Vamos dançar a ciranda, no dia internacional da mulher Vamos dançar a ciranda, no dia internacional da mulher Ela é a mãe de seus filhos, ela dá carinho, ela sabe o que quer Ela é a mãe de seus filhos, ela dá carinho, ela sabe o que quer Vamos dançar a ciranda, no dia internacional da mulher Vamos dançar a ciranda, no dia internacional da mulher Ela trabalha, ela cansa, ela chora, ela dança, ela faz o que quer Vamos dançar a ciranda, no dia internacional da mulher Vamos dançar a ciranda, no dia internacional da mulher Ela merece respeito, ela merece o amor Ela merece carinho, não se bate nela, nem com a flor Ela merece carinho, não se bate nela, nem com a flor Ela é uma rosa, é a flor do bem-me-quer Ela é uma rosa, é a flor do bem-me-quer Vamos dançar a ciranda, no dia internacional da mulher Vamos dançar a ciranda, no dia internacional da mulher Oh, que dia bonito, cheio de maravilha Oh, que dia bonito, cheio de maravilha Vampete não fosse o homem, a mulher não existia Vampete não fosse o homem, a mulher não existia Oh, que dia bonito, cheio de maravilha Vampete não fosse o homem, o filhinho não nascia Vampete não fosse o homem, o filhinho não nascia Olha coco de roda é dança, aqui todo mundo alegre Coco de roda é dança, aqui todo mundo alegre Vamos dançar ciranda, na festa da GF Vamos dançar ciranda, na festa da GF Tem criança, tem nuventude, também tem a melhor idade Vamos festejar a padroeira da cidade Vamos festejar a padroeira da cidade Festa é alegria, também tem brincadeira Vamos festejar a nossa padroeira Vamos festejar a nossa padroeira Tem comida, tem bebida, o povo tem bom gosto Essa festa só termina, o dia 6 de agosto Essa festa só termina, o dia 6 de agosto A nossa João Pessoa A dia de meu sário não há boa Viva a nossa Paraíba Viva a nossa João Pessoa Terra de São Sarumê É terra de sem morar Feijão brota na raiz, banana no mangara Abrantando no ladeiro, da espiga de virar Terra de São Sarumê É terra de sem morar Feijão brota na raiz, banana no mangara Abrantando no ladeiro, da espiga de virar Na terra de São Sarumê Bandei uma carreira de caju Da carreira de caju Só brotou um caju só Quem comeu esse caju Foi um passo roxinó Quando o passo aguava E cumpria a luz do sol No rei de São Sarumê Eu peguei um camarão No casco dele eu guardei Cinco arqueiros de feijão Os pescadores me disseram Não são dos maiores, não No rei de São Sarumê Eu peguei um aruá No casco dele eu guardei Cinco arqueiros de sá Os pescadores me disseram Não são dos maiores que há No rei de São Sarumê Eu peguei uma piaba Da queixada da piaba Fiz sem batedor de roupa Batia sem mulher Não molhavam mais as outras E com distância de sem braço Fiz um quadrado de roupa E com distância de sem braço Fiz um quadrado de roupa Pescador que anda pescando Pega um peixe no mar para mim Pescador que anda pescando Pega um peixe no mar para mim Olha o grito da sereia Pescador do mar sem fim Olha o grito da sereia Pescador do mar sem fim Pescador que anda pescando Pega um peixe no mar para mim Pescador que anda pescando Pega um peixe no mar para mim Olha o grito da sereia Pescador do mar sem fim Olha o grito da sereia Pescador do mar sem fim Pescador do mar sem fim Pescador do mar sem fim Olha o grito da sereia Pescador do mar sem fim Pescador do mar sem fim Olha o grito da sereia Pescador do mar sem fim Pescador do mar sem fim Vamos dançar ciranda Na festa do pescador Vamos dançar ciranda Na festa do pescador Meu barco velenho Nas águas tem lama Quero quem me quer Amo quem me ama Se a água é vida Se a água é vida Não pode ser vendida Meu barco velenho Nas águas tem lama Quero quem me quer Amo quem me ama Se a água é vida Não pode ser perdida Se a água é vida Não pode ser perdida Meu barco velenho Nas águas tem lama Quero quem me quer Amo quem me ama Se a água é vida Não pode ser poluída Se a água é vida Não pode ser poluída Meu barco velenho Nas águas tem lama Quero quem me quer Quero quem me quer Amo quem me ama Quero quem me ama Quero quem me ama Quero quem me quer Quero quem me quer Quero quem me ama 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 A gente se sente feliz, vamos salvar a Amazônia, o pulmão do país, vamos salvar a Amazônia, o pulmão do país, vamos pensar melhor, vamos acabar com isso, respeitando a natureza, se contaminar com o lixo, respeitando a natureza, se contaminar com o lixo. Tudo depende de nós, o trabalho foi salvado, vamos pegar o lixo, que pode ser reciclado, vamos pegar o lixo, que pode ser reciclado, nós já estamos reunidos, nessa união de grandeza, falando que água é vida, que é a natureza, falando que água é vida. Ela é a mãe de seus filhos, ela dá carinho, ela sabe o que quer, vamos dançar a ciranda no dia internacional da mulher, vamos dançar a ciranda no dia internacional da mulher. Ela trabalha, ela cansa, ela chora, ela dança, ela faz o que quer, vamos dançar a ciranda no dia internacional da mulher. Ela merece respeito, ela merece o amor, ela merece carinho, não se bate nela nem com a flor. Ela merece carinho, ela merece carinho, ela merece carinho, não se bate nela nem com a flor. Ela é uma rosa, é a flor do bem-me-quer, ela é uma rosa, é a flor do bem-me-quer. Vamos dançar a ciranda no dia internacional da mulher. Vamos dançar a ciranda no dia internacional da mulher. Oh, que dia bonito, cheio de maravilha. Oh, que dia bonito, cheio de maravilha. Pampete não pôs mamãe, os filhinhos não nasciam. Pampete não pôs mamãe, os filhinhos não nasciam. Chegou 2007, que seja um ano de paz. Temos que acreditar, que seremos capaz. Temos que acreditar, que seremos capaz. Chegou 2007, que seja um ano de paz. Temos que acreditar, que seremos capaz. Vamos dançar a ciranda em coco de roda, é bom demais. Que 2007, seja um ano de paz. Que 2007, seja um ano de paz. A juventude aqui reunido, dança no ciranda, é bom demais. Que 2007, seja um ano de paz. Que 2007, seja um ano de paz. A juventude aqui reunido, dança no ciranda, é bom demais. Que 2007, seja um ano de paz. Que 2007, seja um ano de paz. Chegou 2007, que seja um ano de paz. Chegou 2007, que seja um ano de paz. Temos que acreditar, que seremos capaz.